E olha, vem pra cá que tem informação urgentes, porque muita gente, mesmo embaixo de chuva, foi até o QG, né, do Exército, se manifestar contra o resultado das urnas. O trânsito de acesso ao setor militar urbano tá todo embolado por lá. E o Marco Viana está desde cedo acompanhando os detalhes pra gente. Boa tarde, Marco. Olá, Lucas. Muito boa tarde pra você. Boa tarde a todos que acompanham ao vivo o Jornal Local. A nossa equipe está aqui no lixão, nas proximidades do quartel-general, onde estão exatamente os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro nessa manifestação. Estão todos aqui reunidos e, é claro, obviamente está gerando um certo transtorno no trânsito. A manifestação, as manifestações estavam agendadas, marcadas pra cerca das nove horas da manhã. Foi, inclusive, agendada ainda ontem à noite pra que às nove horas da manhã os manifestantes pudessem chegar aqui. E até por conta desse trânsito, foi iniciar cerca de duas horas depois. Dá um certo movimento, um grande movimento de carros e de pessoas aqui no lixão. E a nossa equipe está acompanhando todos os detalhes dessa e de outras manifestações que acontecem aqui no centro da capital. Nós tivemos dificuldade de acesso também às proximidades do quartel-general, justamente até por falta de estacionamento. Aqui no canteiro, próximo ao lixão, todas as vagas completamente ocupadas. Uma grande dificuldade de acesso para esses locais. Então, você que vai precisar ter o acesso, que não vai participar das manifestações, mas que precisa vir ao centro da capital, você vai se deparar com um grande trânsito aqui no centro da capital do país. E a gente permanece por aqui, Lucas, acompanhando todos os detalhes dessas e de outras manifestações aqui no Distrito Federal. Volto com você. Do Marco Viana, então é isso. Eles vão continuar aí acompanhando. A Polícia Militar já está, inclusive, acompanhando tudo de perto, toda a movimentação, para que também não atrapalhe a vida de outras pessoas que precisam transitar, passar pela região ali, pelo setor militar urbano. Mas você viu aí, né? Tinha carros, inclusive, em cima de canteiro. Então, a Polícia Militar está acompanhando tudo de perto, para não deixar virar uma baderna e isso aqui ficar ainda pior, né?